Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Mutirão Cidade Limpa elimina mais de 14 mil criadouros e focos de Edis na região do Mansur. Comitê de Governança continua com treinamento sobre governança e ética junto a servidores da Futel. E ainda, para atletas e treinadores da Futel e parceiros são convocados para Campeonato Mundial de Alterofilismo. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Mutirão Cidade Limpa segue com mais de 14 mil criadouros e focos do Edis Egipte eliminados nos bairros Mansur, Luizotti de Freitas e Jardim Europa. A Força-Tarefa organizada pela Prefeitura de Uberlândia teve início no dia 17 de junho, com o propósito de reforçar o trabalho de combate ao avanço das doenças transmitidas pelo mosquito na cidade. As equipes de limpeza da Prefeitura de Uberlândia já efetuaram roçagem de 241 lotes e foram podadas 1.277 árvores. Em relação ao trabalho de combate à dengue, apenas na região do Mansur, as equipes da saúde vistoriaram mais de 8.300 locais. Nestes locais foram eliminados mais de 14 mil criadouros e 161 focos com larvas. Até segunda-feira, o Mutirão já totalizava o atendimento a 43 mil pessoas nos três bairros. Essa é a quinta região a receber o Mutirão Cidade Limpa, com equipes das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos, Obras, Trânsito e Transportes e Saúde e do DEMAI. O Mutirão envolve limpeza, combate à dengue, recolhimento de resíduos e orientação aos moradores. Além do Mansur, a Força-Tarefa esteve nas regiões do São Jorge, Morumbi, Ipanema e Shopping Park. Comitê de Governança continua com treinamento sobre governança e ética junto a servidores da FUTEL. Nesta sexta-feira, a partir das 8 da manhã, a palestra Capacitação Ética e Governança na Prática será promovida novamente junto a servidores da FUTEL. No entanto, dessa vez, o público-alvo são professores, profissionais de educação física, psicólogos, supervisores, coordenadores e operacionais da autarquia. O encontro acontecerá no Auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal. As inscrições estão abertas e devem ser feitas na plataforma Simpla. O conteúdo será ministrado pelo presidente da comissão, Jonathan Cândido Félix. O evento também tem apoio da Escola de Governo da Prefeitura. Participe! Para-atletas e treinador da Prefeitura e parceiros são convocados para Campeonato Mundial de Alterofilismo. Os para-atletas Ângela Teixeira, Caroline Alves, Edilande Araújo, Lara Lima, Matheus Assis e Tayana Medeiros e o treinador Weverton Santos foram convocados para integrar a seleção brasileira no Campeonato Mundial de Alterofilismo, que acontecerá de 22 a 30 de agosto em Dubai, nos Emirados Árabes. Eles integram a equipe da Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, em parceria com o Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU e Praia Clube. O anúncio foi feito pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em live realizada ontem. O treinador Weverton Santos comentou sobre a expectativa para o campeonato. Bom, a gente está sendo convocado para a seleção, são seis atletas para a seleção brasileira, são atletas muito fortes. Essa é, sem dúvida nenhuma, a competição mais forte do mundo, da modalidade do antrofilismo, que é esse campeonato mundial. Muitos atletas em cada categoria. Então a gente tem a expectativa de fazer uma competição muito boa. Uma coisa que deixa a gente muito feliz com esse mundial é que a gente está levando seis atletas de altíssima performance. Temos aí a expectativa de trazer medalhas para o Mundial. É a maior chance que a gente está tendo nos últimos anos de trazer uma medalha para o Mundial. Agora, nesse Mundial, é a primeira vez na história. A gente tem quatro atletas muito bem preparados em relação aos últimos resultados que a gente vem tendo ao longo dos últimos anos. Então a gente acredita muito que esse Mundial a gente está na expectativa muito boa de conseguir medalhas. Nós temos aí pelo menos duas chances grandes de medalha, pelo menos no feminino, uma com a Lara Lima e a outra com a Tayana Medeiros. Enfim, a expectativa é a melhor possível para que a gente consiga trazer aí para a história de Uberlândia o melhor Mundial. Já tivemos um excelente em 2014 e agora, nesse 2023, a possibilidade de trazer essa medalha do adulto, que é a elite, nossa doutoroflismo paralímpico. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. Opa, 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 que dessa luta aqui, essa turma sabe muito bem. Hoje eu estou aqui no Centro de Controle de Zoonotes, que batalha o ano inteiro contra esse danado aqui, o Aedes aegypti. E claro, umas outras coisinhas mais. Aqui, a especialidade deles é fazer o controle de doenças causadas por insetos e animais. Além da batalha contra o Aedes, tem também o Programa de Controle de Animais Pessonhentes, Raiva e Roedores. São mais ou menos 600 profissionais, que só de visitas domiciliares no ano passado, foram quase um milhão de atendimentos para cuidar da nossa saúde. Agora, para essa turma aqui sair vitoriosa nesse combate, a gente precisa da sua ajuda. Então cuida bem do seu quintal, mas se precisar, pode entrar em contato com a CCZ nesse número de telefone que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Cheiro de Notícias Toda quarta-feira é dia da tradicional Feira de Produtos Rurais na Praça Cívica, que fica localizada entre o Centro Administrativo e a Câmara Municipal de Uberlândia. O atendimento ao público ocorre das 10 da manhã às 7 da noite. Viabilizada pela Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, a feira oferece diversas opções de produtos como queijos, doces, pastéis, caldo de cana, dentre outros. Para os aposentados e pensionistas nascidos em junho que ainda não fizeram o recadastramento anual junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Uberlândia, o IPREMO, o prazo se encerra nesta sexta-feira. Também conhecida como prova de vida, a atualização dos dados é obrigatória. Para o recadastramento é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 3239-6700 e agendar a visita. Chiro de notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Responsável pela edição, Vanessa Janotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.